O que é que mudou naquele dia em que o The Voice é transmitido? O que é que mudou nesse dia para ti, nesse momento? Tudo. Mudou toda a minha vida. Quando eu não passei, nós em vez de irmos tristes para casa, pensar pronto, olha, não passaste, fomos celebrar. Porque o meu objetivo com ir ao programa era cantar a minha canção, só que eu não sabia que isso não era possível. E depois cantei a minha canção e pensei, pronto, isto é um bocado uma coisa de maluca que eu vou contar. Mas pronto, toda a gente tem esses momentos na vida. Eu quando fui ao The Voice, senti, a partir daqui eu sei se o meu caminho é por aqui ou se é por outro lado. Se for por outro lado, eu vou ser igualmente feliz, mas vou desistir. Eu não ia ser aquela artista que tinha pouco sucesso e que ia correr anos e anos até dar, não ia. Mas se não tivesse aquela canção preparada, tudo teria sido diferente. Tudo teria sido diferente. Se eu não tivesse dito que era compositora, se a Marisa não tivesse dito vá, canta lá a tua música então, miúda. Eu acho que isso foi um acto de amor dela que eu vou-lhe agradecer para o resto da vida. Eu faço este programa, eu sei como é que o programa funciona. Dava para ter ignorado e passado à frente e pronto, não passei, não passei. E ela disse, então és compositora, então mostra lá a tua canção. E esse momento televisivo mudou completamente a minha vida. Deu-me a conhecer o Pedro. O Pedro quando me contactou disse, eu sou o manager do Miguel Araújo, que era só o meu maior ídolo. É o manager que está comigo ainda hoje e vai estar, espero eu, para sempre. E a partir daí nós construímos tudo juntos e os dois. E não podia ter arranjado melhor parceiro na vida para fazer isto do que o Pedro. O que te aconteceu foi o destino, foi sorte ou foi obra tua? Ah, eu acho que é uma mistura. Acho que é um conjunto enorme de coisas e de fatores. O que me aconteceu depois, aquilo que eu construí, acho que é fruto do meu trabalho. Mas também tive sempre a sorte, porque eu podia lançar uma canção e nunca correr bem mais. E tive a sorte de lançar mais. Mas pronto, também não é só sorte. Eu chegava à casa da faculdade e a primeira coisa que fazia era pegar na guitarra duas horas. Eu era obcecada com música. Eu ouvia música a todos os momentos do dia que podia ouvir. E chegava à casa e era a primeira coisa que eu fazia. E eu amava. Os meus pais quando me punham de castigo tiravam uma guitarra. Eu acho que também tem de haver um certo nível de opção por um ofício, por uma coisa. No fundo, isto é trabalhar muito o que eu fazia. Era já todos os dias estar a amarrar numa coisa. Mas para mim aquilo não era amarrar. Para mim aquilo era o meu hobby. Daí tens cantado. Onde tu estás agora sentada, eu sonhava acordada. E quando eu chegava à casa, contava a minha guitarra, punha tudo em palavras. Exatamente. Vês, agora já não parece tão especial. Você esquece-se para ramar a verdade. Agora tu estás sentada, eu sonhava acordada.